Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Vai tocando bem agora, esse é o jogo. Vai tocando bem agora, esse é o jogo. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. E é o tipo de bola que se passar faz. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Contra o... A tentativa com ele. Faz o toque à frente. Afasta a zaga. Já vai subindo mais uma vez. Nota 10 para a ideia, zero para a execução, média 5. Dá para passar adiante. E aí a falta marcada. Opa, opa, opa. De cabeça. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. E luta por ela. É guerreiro. Já vai subindo mais uma vez. Bem aberto, recebe. Ele falou, calma. Vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Eu tenho a sensação de que é o melhor momento da história do futebol cearense. Esse é o clássico rei que nós vamos ter. No melhor momento... Luta por ela. É guerreiro. Eu estou exagerando. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Abraço para você. Para todo mundo ligado com a gente. Sim, eu fico empolgado porque o retorno é de origem. Né, assim. Será que o retorno está lá no berço do início da minha carreira? Então, enfim. Todas as férias eu estou lá. Vai tocando a bola. Eu fui muito ao Costelão fazer jogo lá. Abriu o jogo. É bom o ataque do... O clássico de retorno. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Ambos. O futebol cearense hoje melhor administrado. Muito mais competitivo, né? A mudança dos holofotes no próprio futebol nordestino andou mudando, né? Durante muito tempo foi apenas olhando para... Já fazendo o toque mais atrás. Vai tocando a bola. Vai chegando. O Ceará está ali com os dois representantes na Série A. Brigando por coisas grandes, né? O Fortaleza olha... Bem aberto, recebe. ...liderança de campeonato. O Ceará querendo encostar em vaga por Libertadores. E aí a Tainá lembrou. Já são nove jogos de invencibilidade. Muitos empates, é verdade. Mas é um time hoje que dificilmente perde. E o Fortaleza é um time que agride todos os seus adversários. O Guto Ferreira tem o Voivoda aí entalado na garganta por enquanto. Faz um trabalho maravilhoso no Ceará. Mas ainda não conseguiu ganhar do técnico argentino. E o Fortaleza está aí tentando provar que isso não é uma fase. E quem está acompanhando o campeonato já está muito claro. O torcedor olha para essa imagem aí e diz... A Felicidade mora aqui! Fazendo uma ótima partida. Vamos lá. Tem muito jogo pela frente ainda. E vai vencendo o jogo. Sempre ele, sempre ele, sempre ele! Você está vendo de novo. Boa noite, Formiga. Boa noite, a Tainá. Boa noite, todo mundo está aqui acompanhando. O jogo aqui na TNT, do estádio TNT Sport. Mas a expectativa é que o Ceará é um time que vive um bom momento. E é um time que responde muito bem. Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo. Fazendo uma ótima partida. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Toma e bola à frente. 1x0. 1x0. 1x0.